Olha aqui pessoal, triângulo retângulo, vamos fazer os elementos todos do triângulo retângulo. B, cateto ele deu 16 centímetros, cateto C, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que esse lado é chamado de hipotenusa, e no problema ele disse que vale 20 centímetros. Então ele fala o seguinte, a hipotenusa de um triângulo retângulo vale 20 centímetros, em um dos catetos 16 centímetros, 16 centímetros, 16 centímetros, que eu chamei de B. Calcular os demais elementos lineares do triângulo, do triângulo, olha lá. Eu tenho essas fórmulas aqui que são utilizadas para a resolução do triângulo retângulo. Todos os problemas do triângulo retângulo. A é igual a M mais N, quer dizer, a hipotenusa é igual a soma das projeções do cateto B e do cateto C sobre ela, que é a hipotenusa. Cada cateto é média proporcional entre a hipotenusa e a sua projeção sobre ela. B2 é igual a A vezes N, C2 é igual a A vezes N, a projeção de C sobre A é N. O produto do cateto B vezes C é igual ao produto da altura pela hipotenusa, é outra fórmula. H2, quer dizer, a altura é média proporcional entre as projeções que ela cria sobre a hipotenusa. Então, H2 é igual a M vezes N. E a clássica é A2 é igual a B2 mais C2. Eu botei A2 é igual a C2 mais B2, mas a soma aqui não altera, está vendo? Porque pode botar B2 mais C2 ou C2 mais B2 é a mesma coisa. Vamos calcular primeiro o cateto C, que é esse aqui que ele não deu. Ele quer todos os elementos, ele quer o C, quer o N, quer o N, quer o H, está certo? Quem é B? B é 16. Então, vai dar 16 ao quadrado mais C2 é igual a A2. E inverti essa identidade. É A2 igual a C2 mais B2, ou B2 mais C2. Eu botei B2 mais C2 é igual a 2, porque como ela é uma igualdade, ela não se altera. Porque eu vou calcular o C. Quem é o A? O A, eu já posso botar direto aqui, é 20. 20 elevado ao quadrado. Olha, 16 ao quadrado é 256 mais C2, que é igual a 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, que dá 400. Está legal? 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 156. C2 é igual, pego 400, passo 256 para lá, tenho que trocar um sinal, porque quando você troca um elemento de posição na equação, você troca o sinal de operação. C2 é igual a 400 menos 256, que dá 144. C é igual a raiz de 144, doi de C é igual a 12. Qual é a raiz quadrada de 144? É o número que multiplicado por ele mesmo dá 144, que é o 12. Vamos calcular agora o M, o M, está legal? Vamos calcular o M. Olha lá. Primeiro, nós vamos calcular aqui o M é o seguinte. B2, olha lá, é igual a A vezes M. B eu tenho que é 256 ao quadrado, B ao quadrado, nós já vimos 16 ao quadrado, dá 256. 256, o A é igual a 20, então 20M, 256 é igual a 20M, dá onde? 20M é igual a 256, M é igual a 256, dividido por 20, M é igual a 4, 12,8. Então, já achei o M, que é 12,8 centímetros. Com isso, eu posso achar o M, porque eu sei que M mais M é igual a A. A soma das projeções dos catetos sobre hipotenusa é igual a hipotenusa. Quanto vale o M? 12,8 mais N é igual a A, que é 20. Então, de N é igual a 20, menos 12,8. Quanto é o N? 7,2 centímetros. Então, o N é 7,2 centímetros. Agora, vamos calcular a altura. Qual a fórmula que eu posso usar para a altura? O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Só que eu vou inverter essa identidade. Vou botar A vezes H é igual a B vezes C, porque eu quero achar que é o H. Quem é o A? É 20. Vezes H, que é igual a B, que é 16. Vezes o C, que vale 12. Nós já calculamos. H é igual a 16 vezes 12, dividido por 20. Dividido por 20. Olha, eu posso cortar por 4 aqui, dá 3, por 4 aqui, dá 5. 16 vezes 3, 48, dividido por 5, é igual a 4. 9,6 centímetros. Está aí. Está vendo? O C, o M, o N e o H. Então, quem são os elementos do triângulo retângulo calculados de acordo com o que ele pediu. Está bom, galera? Fechou? Tchau, tchau. Tchau, tchau.